Vitória e Emília se reencontraram e vão disputar o amor de Lívia. Eu tenho orgulho de você, Lívia, uma neta tão linda, altiva. Não se deixe levar por ela, não é? Não se deixe levar. Você nunca vai ter o amor da sua neta. Fala pra ela. Fala, Lívia. Anda. Fala do desprezo que você sente por ela. Hoje, além do tempo. E você vai descobrir que existem vinganças que não cabem numa só vida.